Qual é a sua dúvida sobre Narguiri? Vamos ler aqui os comentários do Dunia Responde e vamos esclarecer tudo que vocês comentam aqui nos comentários. E aí ela vai ler as perguntas pra gente tentar fazer uma dinâmica um pouco mais fácil, além de eu ficar parando, lendo, porque eu sou cego, não posso enxergar muito bem. Ela vai ler, eu vou responder. Antes da gente começar, aquela perguntinha básica. Como eu faço pra participar do Dunia Responde? Fácil, galera. Esse vídeo aqui tá no ar. Vocês vão vir aqui nos comentários, vai comentar o seguinte. Hashtag Dunia Responde. E na frente você vai deixar a sua pergunta. Pergunta o que você quiser. Se você quiser saber sobre a minha vida pessoal, se quiser que eu comente sobre a sua vida pessoal, se quiser saber sobre Narguiri, sobre qualquer coisa que você queira saber, deixa aqui na pergunta que eu vou ler tudo e vou separar os melhores comentários. Além de dar aquele like no comentário, sabendo que você deixou o like no vídeo, eu vou responder a sua pergunta, beleza? Então, vamos à primeira pergunta. Natália? Sim, senhora. Já vou avisando. Nada de treta aí, se eu falar o nome errado. Desculpa aí. Falou. Vamos lá. World of Smoke. Na sua opinião, qual a melhor essência que você já fumou? Melhor essência que eu já fumei. Vamos começar com o Cane Mint. O Cane Mint eu fumei pouco tempo, dois rochizinhos, achei sensacional. Sim, eu nunca tinha fumado, tinha muita curiosidade e não decepcionei. Mas partindo disso, eu vou selecionar três. Três. Uma delas é Mix. Pode me julgar, tá? Mas eu adoro a Ibiza Sensations da Zomo. Eu achei que ficou muito bem equilibrada, sério. Se você não fumou, fuma. Faz alguns testes antes de falar que não gosta, porque eu fumei e gostei muito. Segundo, Maracujá da Dália, mas a de pote. A de pote. Porque eu já falei isso, a de caixinha e a de pote tem uma diferença muito grande. Pode ser por causa do recipiente ou por causa do lote, mas enfim. A de Maracujá da Dália é sensacional. E por último, eu vou partir para a de Baunilha da Alfaker. Meu, a de Baunilha da Alfaker e da Ohayam são sensacionais. São, eu acho, o top três essências que eu mais gosto de fumar. Todas, né? Tipo, todas as essências que eu já fumei, né? Tá bom. De Brian, qual é a melhor essência? Eu só fumo gold e a Dália. O Zomo me dá dor de cabeça e vontade de vomitar. Por que o Zomo é assim? E todo mundo só quer ela. Valeu. Olha, a Zomo, eu não posso te falar porque tem muitas linhas. Tem a linha base, tem a linha strong, tem a linha splash, tem a linha worst, tem a linha copa do mundo. Tem a linha black edition, hungria. Então fica muito difícil de falar o porquê que ela já deu dor de cabeça. Eu posso partir que você tá fumando as linhas bases. Onde a Zomo tava entrando no mercado, tinha uma essência boa, nunca me deu dor de cabeça, mas pode ser porque ainda era uma essência que tava em desenvolvimento. Dependendo, o seu organismo não pode bater muito com a Zomo. Isso pode ser. Ou pode ser que a linha base não esteja te fazendo muito bem. Tenta fumar outras essências das outras linhas da Zomo, porque eu, por exemplo, tô fumando agora a Strong Lemon com a Ibiza Sensate. Então, eu acho que pode ser tanto o seu organismo quanto a linha que você tá fumando. Pode ser que seja alguma linha falsificada. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tenta ver alguns vídeos da Zomo e ver as embalagens, ver o lote, ver tudo isso que pode ser. E também pode ser como você esteja fumando. Esteja colocando muito tabaco, esteja fumando com algum carvão que não é adequado e às vezes você tá confundindo com a essência. Ou o próprio narguilho. O narguilho que você põe para que não esteja 100% higienizado. Tem várias questões. Mas o meu palpite é, pega um narguilho diferente, usa um carvão, Chef Ruka, Zomo, alguns outros carbões para fazer o teste e fuma outras linhas tentando manter o rochezinho médio. Beleza? Aí depois deixa aqui no comentário para ver se deu uma melhorada. Ian do P-U-B-G. Não sei se é assim, né? Mas você já fumou quantos roches em um dia? Manda um salve para Uberlândia, Minas Gerais e para o meu irmão Iago e o amigo dele, Eric. Um grande abraço para você Ian, para o Iago, para o Eric e para toda a galera de Uberlândia, Minas Gerais. Um grande abraço para vocês. Obrigado por acompanhar o canal. Sério, eu fico muito feliz com isso. E a pergunta foi o... Foi... Quantos roches eu já fumei? Isso. Quantos roches eu já fumei um dia? Cara, uma vez eu fui numa resenha na casa do Eduardo... Na casa do Erdes, que o Eduardo Kenji me convidou. O Erdes e o Eduardo são administradores do grupo do Ares, tá? Um abraço para os dois. E uma vez a gente chegou lá, era 6 horas da tarde. E a gente saiu de lá 7 horas da manhã. Foram 13 horas fumando na aguilha, bebendo, ouvindo música, dando risada, jogando. Cara, se eu colocar assim, ó, pelo menos uns 9 roches naquele dia, na sequência, assim, ó, sem parar, sem intervalos... Porque os caras são bons, né? É. Eu acho que foi, mas assim, ó, não aconselho, tá? Porque é fumar muito, fumar muito. Acho que foi uma base de 9 roches, tanto é que o último roche a gente montou 7 horas da manhã. A gente tava já vegetando lá, fumando. Aí a gente acabou de acender. A gente deu 3 puxadas e falou... Não, vamos tirar o carvão, guardar o carvão, deixar o roche aí bonzinho, que ainda não queimou. Vamos dormir umas 4 horinhas, tomar um café da manhã e depois voltar a fumar. Porque já não aguentava mais, já não aguentava mais. Era tudo no organismo. Então acho que foi isso o limite. Não faça isso, tá? Não faça isso, porque você pode até passar mal. E é isso. Marco Antônio, na sua opinião, qual é o melhor narguilha nacional, tamanho grande, custo-benefício e pequeno custo-benefício? Puta que pariu. Pequeno custo-benefício, tá? Melhor. Zeitgeist. Provavelmente você nem conhece, vai ter um card aqui do vídeo que eu gravei a review sobre ele. Porque a gente tá falando um narguilha bom e barato. O Zeitgeist, meu, sério, ele é um fluxo bem restrito e você fuma assim, ó. Parece que você tá mastigando a essência, porque a fumaça vem meio densa na boca, meu. É um narguilha muito bom e você consegue achar, montar um setup dele completo, sei lá, por 200 reais, 250, dependendo de onde você for comprar, com os acessórios bases. Inclusive, se você quiser me procurar, eu posso te vender um dele também, que eu tenho contato lá com a tabacaria que vende. É um narguilha top. E narguilha grande, de custo-benefício, eu acho que os da Gods of Ruka tem um valor muito bom, que é o Gaia, o Cronos. Eles normalmente não costumam ser caros. Eu vejo a Gods vendendo, mandando anúncio por 480, setup completo. Então, pra mim, já é um custo-benefício muito bom, porque é o meu Manisulta, um narguilha fodástico, mas eu cheguei a gastar quase mil e pouco nele, na época que eu comprei. Então, o da Gods é um ali, ó, que tá muito bom. E tem também os que já não tá vendendo tanto, mas eu já vi muitos amigos comprando com um valor bem bacana, que é os da Ruka King, que é o Prince, o Queen. Hoje em dia você consegue comprar ele com um valor bem bacana e é um narguilha bem eficiente. E eu acho que é esses dois, assim, que eu podia falar que é barato, barato, assim, ó. Porque as Estim Grandes, atualmente, tá na base de 400, 400, 400, 500, aí sim. Então, 480, um narguilha completo, o da Gods, eu acho que tá valendo muito. Olha, eu vou te falar que os comentários estão bem bons, da Renegade, que quer ver que eu respondei. O que você prefere? Só poder fumar as essências que você mais odeia com carvão de coco ou só poder fumar as essências que você mais ama com carvão de pólvora? Essa foi a pergunta do Renegade. Olha, eu fumei há um tempo atrás uma essência que eu gosto muito com carvão de pólvora. Não dá. Nossa, acho que nem se deixar o carvão sair toda a pólvora, colocar só a parte quente, você sente aquele gosto que parece que é a essência, independente de qual seja, pode ser tangir, parece que vai vir com o hoje afisado. Acho que não dá. Então, a essência que eu odeio com carvão de coco, porque a gente tenta colocar bem pouquinho essência, colocar o carvão pra cozinhar bem pouco, vir pouco sabor e conseguir fumar aí só pra fumar. É, carvão de coco. Carvão de coco. Certeza, mas é que tu mais odeia. Mas é que eu odeio essência de pêssego, mano. Eu não consigo fumar a essência de pêssego. Não consigo. E aí, eu acho que eu arriscaria. Eu já fumei muitas vezes na Arguile dos outros, então vai aqui, né? Rick explode. Dunia, tamo junto, irmão. Top. Manda um salve no próximo. Rick, tamo junto. Vamos explodir aí o Dunia e vamos explodir o mundo da Arguile. Tamo junto e espero você nos comentários desse vídeo, hein? Victor Dia, qual a melhor forma de higienizar na Arguile com central de madeira? Se a madeira molhar, tem algum problema? Boa, boa. Muito boa pergunta, por sinal. Vamos lá. Eu não tenho nenhum na Arguile de madeira, tá? Mas, o meu avô, eu já falei no vídeo lá da reforma do Narguile, que eu vou deixar aqui, ele trabalha com reformas de madeiras e tudo mais. Então, ele trata a madeira, depois ele faz uma invernização e fica muito resistente à água. Mas, madeira não necessariamente se dá muito bem. Até porque as madeiras em si, né? Os narguiles de madeira, 90% a madeira sai. Então, a pegada é a seguinte. Sempre que você fumar, toma um pouco de cuidado pra evitar que vá melaço diretamente pra madeira. Como é que seja difícil, evite isso, tá? Que aí, quando você for limpar o narguile, você tira a parte da madeira, passa um pano por fora, um pano umedecido por fora, só pra tirar a poeira, tirar a... Dá uma realçada na pintura e higieniza o narguile com produtos neutros. Detergente neutro, água quente, lava todas. E, quando você for montar, seca muito bem pra não ficar umidade. Pra não centralizar a umidade bem na parte que a madeira fica. Porque ela, querendo ou não, pode ser invernizada de uma madeira boa, ela acaba sugando um pouco dessa umidade e, com o tempo, pode vir a trincar, pode vir a criar mofo e tudo mais. Então, só toma cuidado na hora de higienizar, na separação. Separa a madeira e higieniza o narguile, seca muito bem todas as roscas, as partes de alumínio, seca tudo e depois põe a madeira de volta. Beleza? Style Low Bites. Primeiro, ele pediu pra mandar um salve, um salve pro Andrew. Um salve pra ele, né? O Style, não sei seu nome, mas um salve. Almo. Pro Andrew e os narguileiros de Cascavel, Paraná. O Andrew, se já acompanha o canal, já até sei quem é você. Um grande salve, irmãozinho, se acompanha todos os vídeos. E pra toda a galera de Cascavel, Paraná. Um grande abraço, tem muitos contatos aí. O pessoal é super gente boa e me aceitaram muito bem em todos os grupos que eu entrei, que é do Paraná. Aí ele fez um pedido, Gui, testa o roche e a raia, eu acho que é assim que se fala, né? É assim? E a raia. E a raia. E a ria, sei lá. E a ria? Tipo um BR-made com calor de Atomic no Mani Sultan. Tá, se ele for tipo um BR-made, a linha base, ele é muito raso. Então, com Atomic, pode ser um pouquinho difícil de controlar o calor. Mas a gente pode tentar. Não prometo ser no Mani Sultan. Aliás, prometo ser no Mani Sultan, que eu tenho Mani Sultan. Eu vou tentar trazer isso aí pra você, então. E pode ser que eu não consiga o Atomic, porque tá difícil de achar, porque já saiu de linha. Mas eu tento no Caloude, beleza? E aí, assim que eu conseguir, eu te chamo no privado e a gente vê o que a gente desenrola. Fechou? Vídeo de hoje fica por aqui. Não vou pedir pra vocês dar like. Só quero que você dê o like se você gostar. Dá like. Dá like. Dá like. Se inscreve no canal e deixa nos comentários a sua dúvida. Algumas sugestões de vídeos aqui e outras aqui. E se você faz parte do mundo do Merguiri, você também faz parte do Dunia Ruka. Vamos!